Fiz na minha casa uma floresta em que nutro sementes e canções novas com a água do destino. Nas paredes brancas da mente acendo fogueiras que acalentam os sonhos dos homens. Mas minha casa não tem paredes. No conhecimento que se abre de meu corpo em riso sereno fundo novos ritos e danças acromáticas homeopáticas. A cura que perfura a mão ofertada inaugura a sede constante das chuvas. No chão da casa encontro pisadas de pequenos seres que direcionam meu gesto ao sol de um novo mundo. Minha casa tem pílanos com teclas de livros da natureza que se agradam o silêncio do sagrado. Música Música Legenda Adriana Zanotto